Aí, assim, Edilene, a gente está, a gente vê, assim, nesse período, né, os várias lojas que estão começando a entrar no mundo online, né, então, assim, de diversos tamanhos em todas as regiões do Brasil, desde qualquer tipo de negócio, né, você vai ver desde restaurante, clínicas, clínicas veterinárias, lojas de roupa que estão precisando vender online, porque as lojas podem estar fechadas ou podem estar reabrindo agora, né, e eu acho que tem várias etapas, né, dessa digitalização, tanto desde aparecer a primeira vez em um resultado do Google ou em alguma rede social, até criar, como você contou, da Ikezaki, uma rede de influenciadores e pessoas que, digitalmente, né, estão divulgando uma determinada marca. Esse case que você contou é de uma empresa já grande e consolidada, por mais que esteja entrando para o mundo digital agora. É possível que pequenos e médios, comerciantes e varejistas, também tenham uma estratégia para se tornarem digitais e chegarem e crescerem muito nesse mundo digital também? Ah, tem. É verdade, assim, é questão de bolsos, né, quanto que, de fato, vai investir, mas o que precisa fazer, realmente, assim, são os primeiros passos, né, Então, primeiro passo, o que eu noto, as redes sociais estão tudo certo, registrou todas as redes sociais, tem uma agência, ou você mesmo fazendo os vídeos, as mídias, você está postando isso com frequência, você chegou, você comentou de roupa, né, então, você tem lá, chegou uma camiseta, você tem alguém da família que seja vestindo essa camiseta e postando dentro das redes sociais e fazendo materiais que, de fato, engajem. Então, esses são, acho que, de fato, os primeiros passos, né. Então, tenho redes sociais? Tenho, tenho lá na rede social, tenho WhatsApp, poxa, então, ali já é um canal de venda, o WhatsApp. Agora, eu quero evoluir, já entendi que o WhatsApp, eu vou ter que começar a conversar de um para um e eu não estou dando mais conta, eu não consigo mais responder, né, porque o WhatsApp é assim, daqui a pouco tem corrente de fé que você recebe no WhatsApp e, infelizmente, você começa a não conseguir dar conta. Então, aí já é um passo importante, poxa, eu vou abrir um e-commerce. E aí, hoje, tem várias oportunidades no mercado, diferente do meu passado, onde eu comecei, só tinha duas plataformas de e-commerce e, olhe lá, hoje, gratuitamente, você cria a sua plataforma, tem um número ilimitado e você vai crescendo de produtos, mas você consegue subir uma loja virtual de forma muito rápida, né. Então, eu acho que são essas coisas que, de fato, faz você realmente entrar nesse mercado digital. E outra coisa que é bem importante, pelo menos meus amigos estão falando, ah, Edilane, eu segui seu conselho, eu fui lá, abri o e-commerce, mas não está vendendo. Aí a gente fala, mas espera aí, o que você está fazendo? Ah, coloquei lá, larguei. Só que você, quando você faz um, você aluga um ponto, você escolhe o melhor ponto, né, da cidade, se você quer abrir um determinado lugar. Você pensou nele. E o e-commerce é a mesma coisa. Não adianta você simplesmente criar e largar lá e não fazer nenhum tipo de mídia e divulgar que você está ali dentro. E aí é onde entram as estratégias digitais, que seja aparecer na primeira, quando você busca um produto, aparecer no primeiro resultado de busca. Então, são alguns pequenos movimentos que você precisa ter, ou você vai ter que aprender, né, tem muito conteúdo gratuito na internet a fazer isso, ou realmente contar com uma agência que faça. Então, eu acho que esses são os principais conselhos, não desistir. Porque o e-commerce não é a primeira vez que você acerta. Eu brinco, toda vez que eu vou virar um site, eu falo assim, ó, essa semana eu estou comprometida, porque eu tenho certeza que vai dar ruim. Então, eu sei que vai dar ou vai acontecer alguma coisa no meio do caminho. Então, alinhar as expectativas, mas de fato, dá muito foco. Se tiver foco, conseguir colocar alguém da família para cuidar do e-commerce, você que é responsável por essa operação, tem que colocar. Porque não é simplesmente largar lá e achar que vai sozinho, né. Música 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 Música